Galera, ó É, meu, ó Pardinho do show Se liga só, galera, ó Nossa, que canto bonito, galera, ó Vamos ver se vem na mão Ó Vem que vem, galera, ó Olha isso aqui, maravilha, galera, ó Ó, ó Na mão do nosso parceiro Começou a dar zéuzel, galera Tava ouvindo o nosso parceiro cantar e começou a dar zéuzel Olha que show, galera, ó Show de bola Mexidinha bacana Olha que bonito, galera, ó Olha isso, galera, ó Mexidinha Top Tamo junto, galera Mais um vídeo aí, ó Pra quem não for inscrito, já garante aí, ó Se inscreve Deixa o like E ativa o sininho Tamo junto Coleira pra ser aprendizado É nóis Ó Coleiro dos altos olhos Fica como louco Ó, galera, ó Ela veio quietinha Não cantou nem nada Agora que ela pegou fibra com os coleiros Começou a abrir canto, galera Pensa num par do top Olha isso, galera, ó Que mexida da hora Ó Lá na mão Essa é o bichão, galera Essa é o bichão Tamo indo buscar os parceiros lá do outro lado, hein Olha a fêmea, galera, ó Feminha Feminha bonita Ó Como vem, galera, ó Como tá A fêmea vem perto E o bicho fica louco, ó Ver se a gente consegue chegar perto da fêmea ali Pra dar uma Uma mostrada O bicho fica doido, galera Essa é a puxada Top É isso aí Tamo junto Fechar aí com mais um vídeo, ó Show de bola Uma das últimas Fuxadinhas do ano, aí, galera, ó Ó Que show Ó Que show pra vocês, galera, ó É isso aí Ó Você só vê isso aqui, ó Canal Cleo pra ser aprendizado É nóis Tamo junto Grande abraço